Qual é o rebanho? Fala galera, tudo bem com vocês? Então beleza? E no vídeo de hoje, se preparem que é um dos vídeos que a galera mais ama aqui no canal O meu vídeo passado foi um dos vídeos mais vistos desse canal, então vou fazer assim né A gente juntou o útil com o agradável, kabum! Vídeo de primeiro dia de aula Então no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu primeiro dia de aula Do penúltimo ano do high school da minha vida, é realmente E tem história pra contar viu galera Eu não sei o que acontece comigo, mas no primeiro dia de aula é o dia que foca as coisas Deve ser uma macumba ruim, não sei o que é É karma, só pode Se você não assistiu a minha vida antiga no primeiro dia de aula, faz favor de procurar aí no canal que deve tá aí Vou avisando que no primeiro dia já deu merda Oxê, oxê Eu sabia que ia dar a mena, mas eu gosto, eu gosto de levar uma reclamação Eu tô sentada aqui no chão hoje porque eu queria um vídeo mais perto de vocês Pra demonstrar a intimidade que vocês já têm Seguinte camada Eu chego lá de boa, porque eu já conheço aquela escola Como vocês sabem, a escola tem um uniforme E o uniforme é tipo muito feio, muito feio Horroroso E daí a gente, como a gente não é besta, a gente dobra o short pra ficar um pouco mais curtinho Porque esse ano eles foram mais espertos que a gente Eles falaram assim, ó, vocês são espertos, mas não são tanto espertos Eles pegaram e botaram a fucking logo do short em cima E mandaram a gente usar Só que o short com a logo, gente Pelo amor de Deus, eu não tô exagerando Esse negócio fica aqui, ó Aqui, no fucking joelho Aí minha mãe já falou assim Catarina, prepara teu uniforme direito Uma escola muito rígida em relação ao uniforme Ridículo Eu peguei e falei assim Não vou conhecer com esse logo, não Porque eu tô parecendo um menino Peguei e dobrei o short mesmo Bem curto mesmo E eu, que tava o short Aí eu cheguei lá Aí eu fui pro meu primeiro período Que era matemática Tudo tranquilo Mas eu já entrei na classe Já sei que já vou perder o semestre No segundo período Quando eu tô bem plena Indo pra minha aula Chega o jeans O jeans é o xerife, tá ligado? Ele acha que eu sou xerife Ele usa um óculos escuro Parece uma águia Num carrinho de golfe dele Lá passeando Que ele fica passeando Olhando todo mundo pra Anotar nome pra pessoa se ferrar Porque tem gente que gosta de ver as graçalhas Ele passa lá O carrinho de golfe E para assim Vem cá Aí eu No primeiro dia de aula Eu já fiz besteira Não é possível Bem que a mãe avisou Hora da história Quando sua mãe avisa Você respeita e faz Daí ele falou assim Que short é esse? Aí eu É o short Aí ele Cadê o logo? Não tem logo Aí eu falei que era o short do ano passado Que não tinha logo Mas tinha logo Só tava dobrada Aí ele falou assim Você não pode estar na escola Com esse short Eu vou ter que te enviar pra casa E eu Não meu tio Pera aí Ou você liga pra sua mãe agora E vai pra lojinha de uniforme Ou você vai ter que ser enviada pra casa Aí eu Meu filho Só porque não tem uma logo Tudo bem A gente finge que tem logo aqui Isso eu pensando Na vida real Eu tava tipo assim Tá bom Eu vou ligar pra minha mãe Aí liguei pra minha mãe Manhã foi lá Ainda parece uma freira Ainda parece uma freira Mas tudo aqui a gente já leva Eu já tava com order tamanho Tava com medo de me pararem mais uma vez Porque eu não fui trocar o short direto Que eu tava esperando a patrocha chegar Até ir tranquilo Esse foi o rolezão que teve Que me deixou já com nervosa Então Aí no terceiro período Eu tinha minha aula de espanhol Eu nunca fiz espanhol na minha vida Porque eu sou uma bosta em línguas Eu não sou fluente nem em inglês Nem em português Eu tô literalmente na metade É... Esqueci o que eu ia falar E daí eu entro na minha aula de espanhol Não sabe falar nada Eu só falava Olá Aquela aula começou Quando eu não sei falar espanhol Porque eu nunca fiz espanhol Me botaram no espanhol Hum Que é o espanhol tipo mais... Com um monte de delinquente juvenil Assim Eu não me consideraria uma delinquente juvenil Assim Tá bom Às vezes Mas... E daí tinha uma lista de nomes hispanos Que a professora mandou a gente pronunciar Tipo Runita Alejandro Não sei o que Não sei o que Aí o nome do menino Era Thomas Ele falou Tomato Aí eu... Vocês ficam com raiva? Porque eles não sabem O ar Eles não falam gracias Eles falam gracias Ficava assim Meu dedo seu Meu dedo seu Eu e a professora Que é professora hispana A gente ficava assim E a professora já me conhecia Porque eu tinha inglês com ela no passado Eu entro na sala Aí ela... Olha quem chegou Meu pior pesadelo Aí eu... Eu mesma Aí os bumbum ficavam me dando assim Aí eu e a galera É de boa Depois de espanhol Hora do almoço Super tranquilo Tem a minha mesa formada Com a minha galera Tranquilo Eu vi todo mundo Não sei o que Tem uma só senhora na mesa Não vou botar esse nome Mentira você não liga mesmo É depois Depois O que é que tem depois? Aí é de boa Aí chega na minha aula de inglês Tranquilo Último período E a professora falou assim Eu quero que vocês façam Uma apresentação no powerpoint Sobre o livro que vocês leram no verão Aí eu... O Johnson agora Agora como se eu fosse Ler um livro no verão Mentira galera Eu li Super Eu passei meu verão inteiro Lendo aquele livro Uh livro interessantíssimo Uma obra de Jesus Uma maravilha E eu fui fazer uma apresentação no livro Eu li Eu li Eu li O livro Tive ajuda de outros caras lá Que também leram o livro Leram Mas foi tranquilo Esse ano não foi tão pesado Quanto o ano passado Fiquei em problema Com a diretoria um pouco Fiquei Me observam agora Toda vez que eu pra escola Mas a moral do estou é galera Vamos ser felizes Vamos seguir que mais uma nossa vida Se ao menos estamos vivos Vamos fazer esse vídeo bater um milhão Gente Vai ser um pouco impossível Mas vamos Tentar Então foi isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se gostaram de deixar o like Para o seu canal Um beijo Um cheiro E Paz Hold on a second Bitches